Quanto Tempo E da minha vida o que será? Muito apaixonado eu estou Mas minha paixão não vale nada Você não pode ser o meu amor Porque você com outro é casada Larga esse homem Eu quero ver você divorciada Larga esse homem Você precisa ser a minha amada Larga esse homem Eu quero ver você divorciada Larga esse homem Você precisa ser a minha amada Quanto tempo eu te procurei Meu coração queria te entregar Finalmente eu te encontrei E da minha vida o que será? Muito apaixonado eu estou Mas minha paixão não vale nada Você não pode ser o meu amor Porque você com outro é casada Larga esse homem Eu quero ver você divorciada Larga esse homem Larga esse homem Você precisa ser a minha amada Larga esse homem Eu quero ver você divorciada Eu quero ver você divorciada Larga esse homem Eu quero ver você divorciada